Boa noite, meus amigos. Tô morrendo de saudade de vocês. Continuo em Hamilton, Ontário, Canadá. Temperatura ambiente, 15 graus. Tô aqui fora fumando meu cigarro. Porque amanhã o dia vai ser puxado, esse final de semana. Tem convenção em Toronto, o marido vai trabalhar. E eu, se der tudo certo, vou tatuar minha bunda, colocar a bunda brasileira. Pra amostra, pra gringaiada. Tô com uma cara de acabada, mas mesmo assim ainda tem um resto. Porque a pele é maca, né? Porque eu não sou pouca merda. Ai, como eu não posso fumar dentro de casa, saí pra fumar aqui. Eu só queria mandar um beijo, dizer pra vocês que tô morrendo de saudade. Tem uma vassoura vermelha ali atrás. Eu aqui, de cabelinho novo, todo bagunçado. Vamos arrumar, ficar bonita, a pele brilhando. Porque eu não passei agora uma maquiagem, né? Se liga na unha. A unha tá bonitinha, ó. Porque eu sou fina. Casei com um homem que faz tudo que eu quero. Quase tudo, né? Mas é o grande amor da minha vida. Ai... E tô morrendo de saudade de todo mundo. Quero ver quem vai ser a primeira a vir me visitar aqui. Um beijo. E fiquem até a próxima. Onde será meu próximo vídeo? Vou ver se eu faço um vídeo lá na convenção. Mostrando minha bunda. Você sabe que eu gosto de me mostrar, né? Eu engordei 10 libras. Porque aqui é libra, não é quilo, né? Mas pelo menos ainda tô usando 36. Beijos. Beijos. Beijos.